Vamos atacar rápido, hein, já vai pegar o ataque pior. Aí, ó, o cara se skin aí que o maluco tá, ó. Vou achar a lirada do Reaper. Ah, o pássaro... Motor peste, né? Vamos lá, rush... Pra trás já, hein, pra não perder muito tempo. Cuidado que tem um run aqui na frente. Eu pulo direto no objetivo, então? É. Pagulho com isso. E eu levo o tiro, como sempre. Ó, o farol, tá o farol, tá o farol. Vou direto pra lá, hein. Eu vou também. Eu tô aqui. Ah, mano... Tantei uma. Morri na porrada. Morri. Dei mole demais. Espera por mim! Pai! Cacau! Pira! 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 Ela morreu? Ela morreu? Não Eu ia tentar... Ah, filha da puta Eu ia tentar pegar ela, mas... É um soldado, é um soldado Ah, tu não vai voltar não? Ah, filha da puta Caralho, foi mesmo Vai direto, vai direto, vai direto Eu tô aqui Morreu a fada Vem time, vem time Só em troca Morreu, morreu a crace Eu vou entrar o Tarot Joguei, joguei, joguei Vou nerfar Porra, porra Ah, morreu, olha o jcrack sozinho aí Boa, porra Ae, caralho Que foda Mano, muito rápido Olha isso Ih, é o pai Aí Não sei o que eu fiz Ah, eu fui buscar ele lá Aí botou a parede Olha lá Já entrei lá Caramba, mano